A Messejão invade, quebra de uma vez Quando o Juninho vai soltando só você Quando o Juninho vai soltando só você A Messejão invade, quebra de uma vez Quando o Juninho vai soltando só você A Messejão invade, quebra de uma vez Quando o Juninho vai soltando só você A Messejão invade, quebra de uma vez Quando o Juninho vai soltando só você A Messejão invade, quebra de uma vez Quando o Juninho vai soltando só você A Messejão invade, quebra de uma vez 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 Quando o Juninho vai soltando só você A Messejão invade, quebra de uma vez Quando o Juninho vai soltando só você A Messejão invade, quebra de uma vez A Messejão invade, quebra de uma vez A Messejão invade, quebra de uma vez A Messejão invade, quebra de uma vez